Olá, meninas, meninos! Hoje eu vou trazer o passo a passo desse lacinho. É um lacinho muito fofo. Eu vi o modelo desse laço no canal da Sandra Monteiro, né? Ele não está do jeito que está no canal dela. Eu peguei a ideia dela, certo? E como eu gosto de fazer, né? Eu assisto o vídeo da pessoa e no que eu vou assistindo, eu já vou criando minhas ideias, né? Então, é baseado no laço dela, eu fiz esse daqui, certo? E eu vou ensinar pra vocês, vou passar pra vocês como é que é feito esse laço, certo? No canal dela, o nome desse laço é Laço Cocota. Mas, eu não fui muito fã do nome, então, eu vou botar o nome desse laço de Laço Bonequinha, certo? Então, ele é pequenininho, muito delicado. E eu vou ensinar a forma de fazer, uma forma bem mais fácil, porque eu gosto de simplificar, né? Então, tá aqui, muito lindinho. E vamos lá ver como é que se faz? Ele tá no biquinho de pato, você pode estar colocando ele na faixinha, né? Ou na tiara também, dependendo do tamanho da criança, certo? Ele é muito fofinho. É, pra esse laço, a gente vai precisar de... Quatro pedaços. Quando eu achar a minha trena, né? Aí, eu vou medir pra vocês. Acho que a minha trena saiu voando aqui. Ah, achei. Ela gosta de se esconder. Ó. A gente vai precisar de quatro pedaços. Ela fez só com uma fita, mas eu gosto de trabalhar com duas fitas. Quatro pedaços de vinte e cinco, ó. É, vou estar usando dois. Vou estar usando vermelho e branco. Eu já adiantei uma parte, porque do mesmo jeito que eu fiz essa parte, eu vou fazer a outra. Olha como fica fofo, né? Então, a gente precisa também de um pedaço pra fazer a base. Se ela colocou no spike, eu vou colocar num lacinho catavento. Eu cortei aqui trinta e cinco centímetros, mas você pode tá cortando menos, porque eu sou um pouco exagerada, né? O meu biquinho de pato já tá encapado. Ele tem seis centímetros. Seis centímetros. É, tô... Vou usar essa trama de pérola, que eu também fiz, né? E vou precisar de dois biquinhos de pato pra me ajudar. Linha e agulha, cola quente, tesoura e a trena para medir. Certo? Então, bora lá. Ah, vou precisar do esquerdo também. A gente vai selar. Deixa eu afastar a minha cadeira, que fica melhor. De pé. Vou selar. O meu ventilador tá ligado. Vai me atrapalhar um pouquinho, mas não tem problema. Esse laço, ele é muito bonitinho. É econômico também, né? E muito fácil da gente fazer, certo? Vou selar. Agora, eu vou marcar o meio. Vou selar aqui ao meio também, pra fazer uma marquinha. Tá vendo? O ventilador tá pronto. Eu vou querer que o que se destaque aqui em cima seja o branco. Então, eu vou fazer aqui um alinhado de seis pontinhos. Já gostando do vídeo, por favor, por gentileza, deixa aí o seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Sendo inscrito, deixando a caixinha, vou visitar o seu canal também. Puxei, vou voltar aqui pelo mesmo cantinho, né? Só pra... Aí, agora, dou umas voltinhas. E vou... Fazer um arrematezinho aqui. Corto. Ajeito aqui, pra ficar bem direitinho, ó. Fiz isso, né? Agora, eu vou tá usando um pedacinho dessa fita aqui de... É, lurex. No meu caso, eu vou tá usando essa, mas você vai tá usando aí a que você quiser. Essa daqui, eu usei a mesma fita, certo? Você pode tá usando a que você quiser. Você pode tá fazendo também, só com uma fita, né? E se você quiser dar uma passada no canal da amiga que fez o laço, né? Você pode tá indo lá na Sandra Monteiro. E... E ver qual é a melhor maneira de você fazer, né? Cada... É, cada um tem o seu jeitinho. Eu tenho o meu, ela tem o dela. E... Eu fiz o meu de uma forma mais... Simplificada. Pronto. Vou deixar a agulha aqui, que eu agora vou precisar já já dela. Vou ver se a minha cola já esquentou. E eu vou... Fazer aqui o meu acabamento. Você pode tá usando aqui também... É, uma matinha, né? De estraz. Fica aí ao seu critério. Que legal também, uma mantinha de estraz. Ou se você tiver, quiser incrementar mais ainda, você pode tá fazendo uma tramazinha de pérola, né? E colocando aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu vou... Vou pegar aqui a trânsula de novo, só pra dar uma marcaçãozinha aqui, só pra vocês verem. Ó. Eu vou medir aqui um centímetro, ó. Medir um centímetro e vou colocar a fita pra trás, ó. Certo? Coloquei um centímetro e coloquei a fita pra trás. Eu vou prendo aqui. Do mesmo jeito. Eu vou tá medindo aqui outro centímetro do outro lado. Ó. Colocando a fita também para trás, ó. Pega o outro biquinho de pato. E segura. Ó. Automaticamente, ele já fica desse jeito, certo? Tirar aqui a trena. Mas, eu quero que as duas partes fiquem pelo mesmo... É... Fiquem do mesmo formato. Então, eu vou passar essa aqui por cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. É essa daqui mesmo. Pronto. Tava certo. Tava certo do jeito que tava. Aí, aqui... Eu vou igualar aqui, ó. No cantinho, ó. Eu pego essa fita aqui e trago ela aqui pra baixo, ó. Vira assim que fica melhor. Essa pontinha aqui, ela vai vir bem pra cá. Certo? Ó. Aí, eu prendo aqui. Essa pontinha aqui... Aliás, essa pontinha aqui... Vai vir pra esse outro ladinho aqui, ó. Certo? Ó. Ele fica assim. Certo? Aí, agora, a gente vai para o alinhavo. Você vai dar seis pontinhos desse lado e seis pontinhos desse outro lado, ok? Outro pontinho, você dá mesmo aqui na pontinha, ó. Ó. Certo? Agora, você vem com a linha aqui... Já salta aqui pra outra ponta. Ó. Aí, você continua. Seis pontinhos também. Aí, agora, a gente puxa. Pra fazer o franzido. Ajeita, ó. Pra ver se fica tudo bem certinho, ó. Importante que aqui fique bem... Certinho. Trave aqui a linha, ó. Você dá uma trapa segura firme, palinha não escorregar. E aí, você pode fazer o seu arremate. Eu vou... Selar aqui. E... Ficou assim, ó. Do mesmo jeitinho do outro lado. Ajeita. Agora, aqui, do jeito que a linha tá aqui, você só faz juntar aqui, ó. Aqui, ó. Pra ficar mais seguro, você já... Ou você pode tá colando, né? Com a cola quente. Eu vou... Aproveitar aqui e vou logo fazer tudo junto. Ele é bem facinho de você tá fazendo. E ele é muito fofinho, gente. Pensei em colocar isso aqui na faixinha. Mas... Eu vou colocar no biquinho de pato mesmo. Olha aí, gente. Vou fazer o arremate aqui atrás. Você ajeita aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, a gente vai fazer a base. A base é um cataventuzinho, né? Como eu disse, eu cortei 35 centímetros. Aí, eu vou só arrumar aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima. Vê o tamanho. Tá certo. Ó, já tá bem certinho. Vou prender aqui. Pra poder fazer... A marcação do meio. Aí, você, ó. Fez o cataventuzinho. Aí, você vem aqui, ó. E... Marca o meio. Pode tá fazendo o spike. Ou fazendo assim. Ou de outra forma aí, que você achar melhor. A quantidade de ponta aqui é você que decide. Branco no branco, não dá pra ver direito, né? Mas, esse alinhavozinho aqui do... Do catavento, vocês já, né? Já estão aí por dentro. Como é que funciona, né? Ó. Me dá umas voltinhas aqui. E arremata aqui atrás. Ou em cima mesmo, se você preferir. Me dá uma arrumadinha, ó. E aí, vem com a sua colinha. Centraliza mesmo ao meio. E a ponta, você corta aí do jeito que você... Achar melhor. E aí, vem com a sua colinha. Então, vamos selar rápido para o ventilador não apagar, não apagar aqui o isqueiro. Olha, agora a gente vai aqui colocar o biquinho de pato. E eu vou só fazer o acabamento. E volto já para mostrar. Olha, meninas, esse é o resultado do laço. Eu achei ele muito fofo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar só uma seladinha aqui. Pronto. Olha como ele fica lindo. Então, deixa aí o seu joinha, certo? Deixa a caixinha. E eu vou retornar, né? Vou contribuir, com certeza, vou retribuir com a sua visita. Um cheiro e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.